Maravilha! A gente vamos atrás de começar o show com a próxima música que gerou o nosso segundo disco Super Carioca que fez 25 e 26 anos, aliás, esse ano. Fizemos um especial do Canal Brasil sobre esse disco e várias músicas desse show são desse disco Super Carioca. E vamos tocar a música que abre esse disco. Viva! Viva! Mas eu sigo um moço! E você é uma escravozinha para você chegar E você é uma escravozinha para você chegar E eu não vou acima do sol O seu roteiro não dá as cores do mar E o meu roteiro não vai acontecer E você é uma escravozinha para nós Voz, vá, vá, vá BM Música 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 Música